Olá, o secretário de Estado de Saúde, Marcelo Scampelo, participou de uma reunião na tarde de terça-feira, na sede da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, para discutir novas parcerias entre a Fiocruz e a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Na pauta, o secretário tratou com o vice-presidente da Fiocruz, Mário Santos Moreira, e também com o chefe de gabinete da presidência da instituição, Valcler Angel Fernandes, de um termo de cooperação entre a Fundação e a CES-AM para projetos em pesquisa, assistência e educação continuada. Marcelos também discutiu com a Fiocruz uma parceria para apoio no diagnóstico de Covid-19 em pacientes testados em Manaus, por meio dos laboratórios da Fundação. O Amazonas se prepara para realizar 300 mil testes na capital. Estabelecemos a permanência da nossa parceria histórica com a Fiocruz, Secretaria de Saúde. Conversamos sobre o apoio da Fiocruz na testagem dos 300 mil testes que iremos realizar de RT-PCR em Manaus. Também conversamos sobre o apoio da Fiocruz na unidade de Itabati, onde nós faremos um posto avançado de vigilância epidemiológica. Conversamos sobre o apoio em equipamentos, em cursos para a performance e treinamento, capacitação das equipes no interior do Estado e também na capital. Enfim, mantivemos a relação permanente, a relação firme do governo do Estado do Amazonas e Fiocruz, que certamente irá consolidar uma parceria que já é histórica e será por muito mais tempo. Começamos também sobre a possibilidade da Fiocruz atuar junto ao Polo Industrial de Manaus para estabelecermos lá um laboratório ou até mesmo uma linha de montagem para a fabricação de vacinas na região. Também foram discutidas parcerias para pesquisas em produção de fármacos no Polo Industrial de Manaus e em educação permanente, por meio de cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado da Fiocruz. Nausila Campos, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. O Sistema de Comunicação Encontro das Águas